Aquele palhaço Não sabe te dar O que eu preciso pra te convencer Te dou a prova de quem já te ama É só dizer Te dou o celular para voar Uma casa beirama A senha do meu cartão A senha do celular Te dou casa, dou comida Te entrego a minha vida Faço tudo o seu nome Eu só não larga a bebida Te dou o seu para voar Uma casa beirama A senha do meu cartão A senha do celular Te dou casa, dou comida Te entrego a minha vida Faço tudo o seu nome Eu só não larga a bebida Eu só não larga a bebida O que eu preciso pra te convencer Te dou a prova de quem já te ama É só dizer Te dou o seu para voar Uma casa beirama A senha do meu cartão A senha do celular Eu te dou casa, dou comida Te entrego a minha vida Eu faço tudo o seu nome Eu só não larga a bebida Eu te dou o seu para voar Uma casa beirama A senha do meu cartão A senha do celular Te dou casa, dou comida Te entrego a minha vida Faço tudo o seu nome Eu só não larga a bebida Chama no sexo aí, meu filho Que nós estamos na rocha, safará Que a rocha gostosa é essa, meu filho Boa, liga, liga Mas tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando Eu quero só você Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando Eu quero só você Mas o problema é seu marido Ele tá procurando Te anúncio flagrar Eu, eu já fiquei sabendo Que ele anda dizendo E que vai me matar Imagina ser só pés Que eu passo contigo Oh, yeah Eu te passo de laranjinha Eu chuprei você todinha Você gostou Imagina se ele soubesse O que eu faço contigo Quando eu faço amor Eu te passo de laranjinha E chupo você todo Ô, Natazinho A galera pediu Safadão Põe a laranjinha Numa rocha Que pegada gostou Tá pagando Pra beber Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando Eu quero só você Mas o problema é seu marido Que está procurando Um dia nos flagrar Oi Eu já fiquei sabendo Que ele anda dizendo Que vai me matar Oh, oh, oh Imagina ser só pés Que eu faço contigo Quando eu faço amor Eu te passo de laranjinha E chupo você todinha E você gostou Imagina ser só pés Que eu faço contigo Quando eu faço amor Eu te passo de laranjinha Eu chupo você todinha Você gostou No doze Safadão Oi Que deu lá bem surto, meu irmão Conjunto, filho Bora Bora Dora no tudo Safadão Oi Tem um salão até de beber, meu filho Oi Oi É o filho pior É o Rocha Safadão Aqui, ó E aí, Safadão Ó, senhor Não dava tudo muito bom Pra acreditar Que era sério Essa paixão De uma hora pra outra Você lutou Chutou meu coração Não dá mais pra aceitar Você Viu por lá Ao mesmo tempo Você morte Depois tinha só Pegou as minhas varas E se pôs pra fora Eu deixei me levar Pelo seu Me olhar Eu tava cego Apaixonado Tava enlouquecendo Não sabia A cilada Que tava me metendo É verdade É verdade o que todos diziam Você é maluco É Tô aqui no relento Do seu apartamento Bebendo com suas amigas É verdade o que todos diziam Você é maluca Pirata fingida Tô aqui no relento Do seu apartamento Bebendo com suas amigas Sofrendo 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 A rocha Sabadão Não dá mais pra aceitar Você Viu por lá Ao mesmo tempo Você morte Depois minha só Pegou as minhas varas E se pôs pra fora Eu deixei me levar Pelo seu Me olhar Eu tava cego Apaixonado Tava enlouquecendo Não sabia A cilada Que tava me metendo É verdade o que todos diziam Você é maluca Pirata Tô aqui no relento Do seu apartamento Bebendo com suas amigas É verdade o que todos diziam Você é maluca Pirata E fingida Tô aqui no relento Do seu apartamento Bebendo com suas amigas O negócio agora É arroz de perna Safadão Sim É Que balancinho é esse Meu filho Muito rosa Isso aqui é pra ver Pegasem Salento Costa E saluesa E safadão Arrocha Nossa briga foi feia Tá tudo terminado Por isso eu quero beber Mas só acho o boteco fechado Tô rolando a cidade Solidão tá no banco do lado E a nossa música tocando Nos tom do meu carro Não tá fácil ficar sem você Minha menina Tô procurando Posto, uma conveniência Tô precisando Um bebê com emergência Tô lembrando o que ela me falou Dessa vez acabou, acabou Tô procurando Posto, uma conveniência Tô precisando Um bebê com emergência Essa moda tocando Eu me acabo na pinga Não tá fácil ficar sem você Minha menina É sucesso A gente toca Puxa M10 Nossa briga foi feia Tá tudo terminado Por isso eu quero beber Mas só acho o boteco fechado Tô rolando a cidade Solidão tá na porta do lado E a nossa música tocando No som do meu carro Não tá fácil ficar sem você Minha menina Tô procurando Posto, uma conveniência Tô precisando Um bebê com emergência Tô lembrando o que ela me falou Dessa vez acabou, acabou Tô procurando Posto, uma conveniência Tô precisando Um bebê com emergência Essa moda tocando Eu me acabo na pinga Não tá fácil ficar sem você Minha menina Vai! Fala pra mim! Arrocha, sapatão!